Preciso confessar De tudo e essas luzes que pintam este céu Irão confundir meu cansado coração Pra sempre ir Sou o que pode voar Vim ao dia passar Aquilo tudo que pudesse me trocar Meu coração despertará E poderá sonhar Me sinto fraco, mas se você chegar Eu vou encontrar A vontade pra lutar E o sentimento então eu sei que irá se espalhar Eu quero estar sempre com você E o que eu puder me fazer Caraca, cara Aconteceu Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Minha espada Foi trocada Clem? Clem? Caraca, cara Eu nunca pensei que ia te ver de novo Fala aí, querido Então, se... É... Eu vim parar aqui do nada Entendeu, brother? Tá vendo aqueles grupos ali? Eles querem falar com você Você me segue? Vamos lá Você ouviu esse barulho? Tá, vai Isso, Clem, mata? Oi Tal de Lucas Oi Então, é... O que a gente está fazendo aqui, cara? Que lugar é esse? Tudo que eu me lembro é do criador do jogo lá conversando com a gente O que aconteceu depois daquilo? Porque eu acabei de acordar, sabe? Você deve ser um novato Meu nome é Lucas É, eu sei Eu estou vendo o seu nome voando Então É... O que aconteceu, cara? É... Então Como você viu o criador falando Desculpe É... Há 100 andares, certo? Ah, sei Então, eu prestei atenção nessa parte E um dos nossos grupos já localizou o primeiro andar Então, vamos fazer um torneio pra ver quem será o capitão E que dia que vai ser esse torneio, cara? Amanhã Bem cedo Desculpe Eu estou meio doente Tá bem, então Descansem Amanhã será o torneio Tá bom Tchau, Lucas Clem, vamos lá, cara Clem Clem, você ouviu isso? Morre 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 Ah, caraça Mata, Clem Caraca, cara Clem Clem Nossa, tá aí Cara Se a gente morrer aqui, a gente morre na vida real, cara Toma cuidado Para com isso, querido Eu sei me cuidar, cara Clem Aqui é o lugar onde todas as pessoas já morreram É, sim Vamos para a sua casa, Clem Vira à direita, hein Essa aqui? É É uma casa bem pequenininha, Clem Bem, eu acho que está na hora da gente dormir Você pode ir dormir, não tá, Clem? Que eu vou dar uma olhada aqui fora Caraca, cara Eu não acredito que isso está acontecendo mesmo Eu pensei que fosse só um sonho Mas não, realmente aconteceu Olha só Tem pessoas de vários tipos aqui Acho que vou dar uma explorada Vou aproveitar que o Clem está dormindo Mas se eu sair pela parte da frente Ele vai me escutar E ele vai xingar porque eu estou saindo Vou vir por aqui Ai Cara Eu não acredito A minha irmã A minha família Está tudo lá do lado de fora Oi, boa noite Boa noite Ai Cara Tem tanta gente que está lá fora Ué, cara Eu vou te tirar daqui Obrigado Cara Eu não acredito que isso está acontecendo Se o jeito é Ontem tem até uma criança ali, cara Uma criança jogando S.A. Sword Art Online, cara Não pode ser Mas eu acho que eu tenho que aceitar tudo isso Eu vou voltar antes que o Clem Perceba que eu desapareci Eu vou sobreviver Conheça, cobre Oi, Clem Eu dei uma voltinha a ele, tá? Vem Eu vou dormir aqui na parede, tá? Boa noite, Clem A gente se vê amanhã, cara Eu vou dormir aqui na parede, tá? Eu vou dormir aqui na parede, tá? Ah, Clem Você tem certeza que é por aqui que o cara falou? A gente acabou de usar o disco teleportador É, mas aqui é tudo plano e é cheio de mob Matem Vamos Clem, você... Clem Que diabos é aquilo ali na frente? Cara, o que que é aquilo? Clem Nós encontramos Nossa, cara Clem, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não acredito Não acredito que isso realmente está acontecendo, Clem A gente encontrou a sala do primeiro chefão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cuidado, tem um buracão aqui, vem pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, com certeza é por aqui, Clem Estou começando a ficar com fome Porco Vem cá, vem porquinho O que ele tomou? Uma coisa, cara Se a gente for a mesma sala do chefão aqui Como que a gente vai enfrentar ele? Temos poucos homens A gente vai ter que dar um jeito, Clem Eu não sei como, mas a gente tem que dar um jeito E outra, minha espada também não está tão forte Clem A gente chegou Pessoal Todos vocês, prestem atenção A partir de agora Vai ser muito difícil Entendeu? Eu Se acaso eu morra Ou metade de vocês Quero que vocês saibam que foi um prazer Batalhar com Lutar ao lado de vocês Todos vocês E eu tenho certeza que algum dia Nós vamos sair desse jogo E voltar para a vida real Clem Não morre, tá, amigo? Pra você eu mesmo, querido Bom, pessoal Vamos lá Tchau 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 Tchau